Jesus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida, seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar os seus sofrimentos É Ele o autor da fé Do princípio ao fim De todos os seus tormentos E ainda se vier noites traiçoeiras Se a cruz deslada for, Cristo estará contigo E o mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier noites traiçoeiras Se a cruz deslada for, Cristo estará contigo E o mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Depois da dor, vem a alegria Deus é amor, não te deixará sofrer Deus é amor, não te intrins para noites traiçoeiras Para aliviar os seus sofrimentos É Ele o autor da fé Do princípio ao fim De todos teus tormentos E ainda se vier Noites glória e soleiras Se a cruz pesada for Cristo estarás contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas eu te quero sorrindo E ainda se vier Noites glória e soleiras Se a cruz pesada for Cristo estarás contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas eu te quero sorrindo Mas eu te quero sorrindo Até eu te quero sorrindo Até eu te quero sorrindo E aí E aí E aí E aí E aí